E aí, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de pescaria. Estou aqui hoje com o meu amigo Bruno, que está sempre me acompanhando, que é brother demais. E olha quem veio hoje. Fala, pessoal. Professor Nakamura. Não, deu aula para o Professor Nakamura. Que isso? Não, você dá um pedaço de pau para o cara, o cara pega peixe, velho. Não entendo. Ah, soltou, rapaziada. Soltou. Olha, cara, roubalão, Pia. Ah, velho. Aí, galera, sempre pegou no roubalão. Falei para você. O que eu falei para você, Bruno? Falei que aqui é bom. Pé é bom. Pé é bom, cara. Olha, enxagatou o bicho, velho. Caralho, que graúdo, Shui. Isso está pequeno ainda. Está pequeno, louco. Olha o tamanho. Ah, não, bota na régua aí, Shui. Ota, continua sendo o mestre, hein, Shui. Caralho, que tamanho dessa lapa, Pia. Vai, medir aí, Bete aí. Medir. Essa régua foi o Bruno que ajeitou. Caralho, tamanho, Pia. Vai. Nossa. 46. 46, Pia. Então eu vou soltar. Vai. Ah, o outro que eu peguei era o tamanho desse. Sério? Uhum. Pô, peixe bom aqui, mano. Bom, Pia. Falei que aqui é bom? Ah, certeza. Tamanho. Caraca, acho que é isso que é maior, hein. Dá uma olhada nisso. Então, Bruno, foi mais ou menos assim que aconteceu com o Sérgio. Foi mais ou menos isso. Olha aqui, cara, o tamanho. Pô, daí, hoje fica meio imeditado o negócio, velho. Tá, o negócio tá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tamanho da isca, 7 centímetros. E o peixe, acho que deve ter uns 8. Iscar uma isca viva aí. É isca pra pegar o Flecha, cara. Cara, muito pequeno. Pô, dá um tapinha na bunda dele antes de soltar ele. E eu indicaria você a começar com a manjubinha, cara. Se começar de bater bem, a gente passa por uma isca de superfície. Opa! GoPro começa a gravar. GoPro começa a gravar. Cara, ela nem desligou, pia. Opa, um robalhinho mais bonito agora. Aí, ó. Só que aqui... Eu vou ter que pegar meu alicate. Aí, ó, galera. Aí, ó, galera. Uhul! Foi pra vida! E a GoPro não grava. Olha, tá gravando. Olha, cara. É o robalhinho bonito, mano. É. Olha, ó. Bonitinho. É! É! Você foi pra vida? Aí, ó, galera. Mais um... Mais um triquizinho, ó. Manjubinha 70. É... Eu não vi ele vindo atrás da isca. Ele pegou na isca aqui do lado do caiaque, aqui. Aí, ó. Uhul! Uhul! Opa! Já bateu de novo, filho. Borá, savage! Aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui, cara! Cara, eu vi ele agora aqui. Nossa senhora! Olha lá! Ah, eu vi ele! Caraca, Pia! Muito top, mano! Conseguei! O Pia era grandinho, hein? Era. Você viu ele? Não, ó. Aquele que veio atrás da minha. Eu vi. Pegou! Opa! Bilelinha! Ó, Pia! Bonitinho, mano! Hã? Bonitinho! Aqui, ó! Eita! Essas garoté! E era grande! Eu também escapou. Era grande, Pia! Eu acho que as garoté tá aberto. Olha aí, ó, galera! Bilelinha! Pegando o triquezinho! Tá bom! Já que não tem o grande, vai pequeno! É, Pia! Deu diferença isso aqui, hein, Bruno? É, tudo bem que é trique, mas tá bom já, né? É a ação que não teria, né? Daí, galera! O negócio é o seguinte, ó. Hoje nós viemos pra cá, a maré tá andando numa velocidade boa, tá? Encheu bem a maré, ela encheu bastante, e quando ela enche bastante, aqui faz uma brincadeira legal dentro do mangue, tá? E daí, ó, o que acontece? É, as iscas um pouquinho maior, sete, oito centímetros, não estão dando muito resultado, tá? Então, nós estamos usando isca menorzinha aí, né? Estamos usando uma manjubinha pequena, até inclusive a bilela, uma mini crank da bilela, da crau, cara, deu resultado bom também, tá? E daí, o seguinte, é, a maré entrou bem dentro do mangue, agora que ela vai começar de vazar, é, ela vai começar de sair dentro do mangue, vai voltar a bater de novo no plugue. Aí, ó, roubado bonito, Bruno! Peguei meu popperzinho! Falei? Falei o que aqui, ó? Ia rolar o popperzinho? Que top, Pia! Top! Show! Ah, moleque! Bateu na superfície mesmo! Ah! Que top! Boa! Show! Popperzinha, rapazinha! Popperzinha, cara! Que top, hein? Então eles querem barulho, Bruno! Estão atacando a superfície! Ela vem no barulho! Show! Aí, ó, galera! A isca parada do lado do caiaque, ele foi lá e pegou! Olha só! Como é que pode, galera? Como é que pode? Do lado do caiaque, Bruno! Eu trabalhei a isca, daí eu parei a isca e fui ver alguma coisa, fui ver um negócio aqui e quando eu vi eu falei, ué, cadê a isca? O que é? Hã? Tô! Ah... Manjubinho? Hã? Ah, moleque! Mais um nas manjubinhas! Olha aí, moleque! Isso aí, galera! Dia produtivo de roubá-lo hoje, hein? Aí, ó! Fabalito! Foi pra mim! Isso aí, pessoal! Novamente, reforçando a dizer, eu já disse isso em outros vídeos, maré alta, inverno... Então o que acontece? Não dá muita produtividade mais no canal do rio, principalmente pra plugue, tá? Quem gosta de pescar com plugue, então você tem uma maré alta. Você tem que aproveitar e entrar dentro do mangue e ir bem longe. Porque a água dentro do mangue, quanto mais longe você vai no riozinho, mais tende a água se movimentar menos e ser mais quente. E a água mais quente o peixe é mais ativo. Beleza? Já tinha dito isso no outro vídeo, mas reforço a dizer aqui de novo. Produtividade é melhor! Pessoal, mais uma dica que eu acho bem importante, tá? É... Sempre levem repelente! Sempre! Dentro do mangue, até no inverno, as palvinhas mordem e atacam muito. Nós estamos tudo inchado, tudo mordido na cabeça, na orelha, na mão, no pé. Tá terrível! Então, faz como eu fazia antigamente, antes de eu esquecer de comprar porque acabou. Eu deixava no meu caiaque um repelente. Beleza? Aí, galera! Mais um! Mais um da Savaginha! Savaginha 70... Manjubinha, desculpa! Savaginha não! Manjubinha 70! Aí, ó! Foi pra vida! Perdi outro, Bruno! Galera, tá batendo bastante! Olha que lindo! Ah! Ficou em rosco! Peguei em rosco, Pedro! Peguei em rosco! Vamos tirar em rosco, né? Tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque maré andando em rosco e caiaque andando. Tem que tomar muito cuidado. Aqui eu vou usar o remo. Soltei! Prático! Galera, peguei um robalo e ele tá no meio da estrutura. Eu vou tentar chegar perto pra ver se ele solta. Ainda bem que eu tô com um líder. Vamos ver. Aonde que ele ficou, eu não sei. Eu joguei na estrutura, ele pegou. E eu não sei agora pra onde que ele tá. Soltou. Infelizmente. Tá bom, né? Pelo menos pegou. Aí, ó, pessoal. Ó, o seguinte. Acabei de falar pro Bruno. Eu trabalhei a isca e parei a isca. Eu parei ela no lugar. Falei pra ele, eu vou deixar essa isca um pouco parada aqui, porque às vezes bate a isca parada do lado do caiaque. E daí adivinha. Caralho. Como é que pode, né? Tá aí, ó, galera. Ó o balinho na isca parada. Vai embora, meu filho, vai. Foi parida! Ai, caralho. Opa, a amarela descendo. Ó, que beleza. Olha lá! Olha lá! A isca parada de novo! Ai, galera. Muito boa a pescaria hoje. Tava top. Mas é o seguinte. Nós vamos ter que parar mais cedo, porque... Nós não estamos aguentando mais as porvinhas aqui. Nós estamos sem repelimento. Eu vou só mostrar aqui pra vocês como é que tá a situação, ó. Dá uma olhada aí, ó. Isso no caso que o Bruno tá de tênis. Eu tô de chinelo. Ó, estamos mordendo aqui, ó. Olha lá, 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 ó. Fora... Fora que tão mordendo minha cabeça, meu pescoço, olho, orelha. Não tá dando, galera. Nós vamos ter que vazar. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Beleza? E vambora. Partiu! Que que é isso? Coxinha. Coxinha. Tudo que eu queria hoje. Olha só que lugar bonito, cara. Que lugar lindo.